E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Pessoal, tá dando pra ver? Tá compartilhando? Tá dando pra ver? Só um sisminho. Então, e aí, pessoal? Então, uma honra estar aqui poder falar com vocês hoje. Vamos falar hoje, então, sobre o Desbrapa Under Rootless. Eu tô muito feliz de estar participando aqui do evento hoje com vocês, esse evento gigantesco e histórico que tá saindo pra comunidade brasileira do Covenants. Então, vamos começar. Galera, prazer. Meu nome é João. Eu sou DevOps Engineer na StoryBlock. Eu sou entusiasta em segurança da informação em containers. Uma informação curiosa, eu sou um ace-hater de container. No começo, eu não era muito fã. Eu vim de um mundo de segurança e eu migrei há uns 4, 5 anos pra essa lado de DevOps. E foi aí, há 4 anos, que eu encontrei o Covenants. E eu juntei minhas duas paixões que viram segurança e Covenants. E eu consegui juntar esses dois nesse mesmo universo. Qual que vai ser o nosso cronograma aqui hoje? Primeiro, a gente vai retolar o que são containers e namespaces. O que não é rootless. O que é rootless. E vantagens e desvantagens desse projeto. E a gente vai ver algumas demonstrações também. Então, a primeira coisa que eu queria deixar pra vocês, a primeira mensagem impactante, é que todo container, por padrão, ele é executado como root. Quando eu falo que ele é executado como root, não é o processo dentro do container. Sim, o processo lá no host. Então, o processo, o nosso container runtime, ele tá sendo executado como root. Então, por padrão, isso é de todos os containers runtime. Isso também se aplica nos componentes de alguns orquestradores, por exemplo, o Covenants. Então, a gente tem o Kublet, que também roda como root. Então, vamos recapitular o que são containers. Container é uma tecnologia que permite a gente empacotar e isolar aplicações com tudo que ela precisa num único pacote e ela pode ser executada em vários ambientes e ela sempre vai ser executada da mesma forma. Então, tá tudo dentro daquele pacote. Então, é bem essa imagem aqui da direita, que a gente vê que tem as nossas aplicações e elas estão em cima de uma container engine, elas compartilham o mesmo kernel e tá tudo que ela precisa estar ali. Então, todos os pacotes e aonde a gente colocar ela vai rodar. Só que isso é uma imagem muito superficial do que realmente acontece lá embaixo. Então, vamos ver o que realmente acontece lá, o que o sistema operacional vê, como que isso funciona. Então, aqui eu tenho duas imagens. Na imagem da esquerda, eu tô retratando o processo como que o Docker Engine trabalha. Então, o primeiro, meu Docker Client, quando eu dou um Docker Run, alguma coisa, ele fala com a API do Docker, que é o Docker Daemon. O Docker Daemon, ele chama o container D, o container D vai chamar o run C e o run C em C vai executar o nosso container. Ainda tem todo um processo, então não é o Docker que executa, ele só vai gerenciar um pouco de tudo isso. E aqui na imagem da direita, a gente tem o processo do container D. Ele é um pouco mais rápido, porque ele tem algumas etapas a menos. Então, ele chama direto o run C e o overlay FS e ele, o run C, ele vai chamar os nossos namespaces, capabilities, cgroups e overlay FS. Então, o coração de tudo são os namespaces. Então, agora vamos entender um pouco mais ainda no detalhe como que funciona isso. Então, aqui eu tenho partes de um comando e uma parte de um log. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um strace, que eu vou pegar todas as chamadas de sistema, todas as syscals que foram feitas pelos processos do container D, e eu estou salvando isso em um arquivo chamado de log. E aqui embaixo eu estou executando um Docker Run, eu estou chamando um bash e eu estou pedindo para ele executar um echo com a CD Brasil e um comando ID. Então, aqui, nessas linhas abaixo, já são o resultado desse comando que eu peguei com strace. Então, só nessa execução quase foram 20 mil linhas, então esse arquivo está muito filtrado. Vamos ver o que acontece. Então, aqui, como eu executei no Docker, ele chamou o Docker Steam Run C, ele, o Docker Steam Run C, chamou o container D, então aqui é os IDs do processo também, o Run C vai executar o nosso container e aqui, nesse processo 854590, que a mágica começa a acontecer. Ele está usando o Unshare e ele está passando algumas syscals muito específicas que vão ser o coração do nosso container, que é um clone new NS, clone new UTS, clone new new PID e clone new Lens. E daí, aqui, a gente já vê, num processo abaixo, só incremento new 1, e a execução do nosso comando. E aqui embaixo, ele executando isso novamente, ele executando todos esses clones e aqui ele já tem um igual a dois. O que significa isso? Aqui, cada syscal dessa representa a ligação de um namespace diferente. Então, aqui, ele veio para cá. Então, aqui, como a gente está chamando um batch, a gente está chamando um ID um subprocesso. Esse processo aqui é um processo que está sendo executado dentro desse processo, no mesmo processo aqui, e dentro dessa execução ele teve o ID, o retorno de um PID 2. Então, isso aqui virou-se para dentro desse container que a gente executou como um PID 1 e aqui um PID 2. Agora, vamos entender, já esse passo foi um pouco confuso, mas vamos entender o que são os namespaces, então. O namespace, ele envolve um recurso global do sistema, como PID, Network, Mount, UTS, e ele traz isso e ele consegue isolar esse recurso, ele consegue colocar esse recurso dentro de uma caixinha. Quem está de fora, na perspectiva do host, ele consegue ver tudo o que está acontecendo lá dentro, só que quem está dentro dessa caixinha, que a gente muda em namespace, ela não consegue ver nada para fora. Então, a gente isolou aquele recurso. Então, a gente pode falar, assim, de uma forma bem simples e tirando muita coisa, que containers são basicamente um amontoado de Linux namespaces. Então, que fazem toda essa magia por trás dos containers. Vamos ver o que são, vamos pegar aquela última linha lá, e vamos ver o que são esses namespaces. Então, a gente tem o Cgroup namespace, que a syscal que cria ele é o clone new Cgroup, ele cria um diretório raiz do Cgroup. De uma forma bem simples de falar também, é como se ele fizesse um chroot de um diretório de Cgroup. A gente tem o IPC, a flag que cria ele é o clone IPC. Ele é responsável por comunicação entre o processo e compartilhamento de pontos de memória e fila para os ricos. A gente tem um network namespace, que ele é o clone new net, e ele é responsável por isolar dispositivos de rede, stacks de rede, porta e comunicação. A gente tem o MountFS, o Mount namespace, que ele é o clone new NS, que ele isola pontos de montagem. A gente tem o PID namespace, que a flag dele é o clone new PID, e ele isola processos. A gente tem o time, que é o clone new time, que é para ele controlar relógios. E a gente tem o user namespace, que para a gente hoje vai ser onde a gente vai cair um pouco mais a fundo, que é o coração do rootless, que são isolar IDs de processos e poder ter um fake root lá dentro. E a gente tem o UTS, que a flag para criar ele é o new UTS, e ele vai isolar para a gente o hostname da máquina. Vamos ver como que funciona cada um desses, só que antes vamos ver quem que é um pouco mais a fundo sobre o user namespace. O user namespace, ele é um dos últimos namespaces, ele está a partir da versão 3.11 do kernel, e ele consegue isolar IDs de processo dentro, sobre um ID de processo mapeando eles. Como que é isso? Eu posso ter um usuário fake root. Eu aqui, no exemplo do lado, o meu processo no host, o meu usuário, ele tem o ID 1001. Só que dentro, quando eu uso um user namespace, eu consigo ganhar a capability de cá precisa de mim, então eu consigo fazer qualquer coisa dentro desse namespace, e eu também consigo mapear um usuário. Então eu consigo mapear o meu usuário 1001, na minha perspectiva do host, para dentro do container com um ID zero. Então, para dentro do container, no que eu estou falando, pessoal, container, eu estou referindo ao namespace, então quando eu cair lá dentro, a minha perspectiva de dentro desse container é que eu sou root, só que para o meu host, eu estou sendo mapeado um fake root lá dentro, só que toda a permissão que esse root vai ter é a que está atrelada ao meu usuário. Então eu vou ter um ambiente totalmente separado lá dentro, com permissões administrativas, só que não, elas são ainda as permissões que o meu usuário tem. Então aqui é um exemplo da gente fazendo isso e como que isso funciona, então aqui ó, eu estou na minha máquina, eu estou usando, estou com o usuário Ubuntu, eu tenho o ID 1000, então aqui os grupos que eu estou, e aqui eu estou usando o comando em share, que é para a gente criar um namespace, eu estou falando que ele vai ser um user namespace e eu estou mapeando o usuário root. Então aqui ó, eu sou, aqui para dentro, eu estou com o usuário zero, então eu sou root, está sendo mapeado o ID zero e tudo, depois os processos numa sequência. Então aqui é a minha perspectiva de dentro do container, eu sou o ID zero. Como que funciona esse mapping? Dentro do, a gente tem um pacote que é o sub-ID, hoje ele já está vindo padrão em todas as distribuições e é ele que vai fazer esses processos dentro, ganharem IDs, tanto na perspectiva de dentro do host, quanto de dentro do container. Então aqui, o meu usuário rootless, então ele tem o ID 1000, os processos que vão criar sub-usuário dele dentro do namespace, eles vão começar, eles têm da range de 100.000 a 65.000. Como que é isso? Então aqui no meu host, o meu ID é 1000, dentro do meu namespace, ele é zero. Então aqui, o meu próximo processo, ele vai ser um dentro e aqui ele vai ser o 100.000, então eu tenho 65.000 processos para cada user namespace que eu criar. Então, vamos aqui para a demo, para a nossa primeira demonstração. Vou dar um play aqui nessa que ela foi gravada. Então, embaixo, eu tenho a perspectiva do meu host, em cima eu vou ser, eu vou criar os containers, eu vou utilizar os namespaces. Então aqui, primeiro eu estou demonstrando que eu não tenho permissão, por exemplo, para abrir uma porta abaixo, então eu estou tentando abrir a porta 80, eu não tenho permissão e eu tentei trocar o hostname da máquina, eu também não tenho permissão. Também tentei criar um namespace do tipo UTS, eu não tenho essa permissão. Eu vou tentar fazer agora a mesma coisa com o namespace do tipo de network, também não tenho permissão. Então agora eu vou criar um user namespace, só que aqui eu não mapeei como usuário root, então ele me jogou com o nobody. Então, e aqui eu já começo a ganhar um tipo de permissão. Então vamos ver como que isso é na perspectiva do host. Então aqui dentro eu estou rodando a cor de 65.034 e vamos ver como que o meu host enxerga isso. Então dentro do meu host, ele ainda enxerga que o usuário Ubuntu está executando isso. Então dentro do namespace eu tenho uma coisa, na perspectiva do meu host eu tenho outra. Então aqui eu ainda não consegui, dentro de um namespace eu posso abrir outros namespaces e aqui como eu não consegui, eu não tenho privilégio, então eu também não consigo abrir um namespace do tipo UTS. Agora, o que a gente vai fazer? Eu estou criando a mesma coisa, só que agora eu estou mapeando o usuário root. Então eu criei um user namespace e agora eu mapeei o id do meu usuário com o id zero. Então, na perspectiva do host, eu ainda sou o, na perspectiva, desculpa, na perspectiva do container eu sou o root e vamos ver aqui, na perspectiva do host eu ainda sou usuário o mundo. Vamos tentar agora, por exemplo, abrir uma porta abaixo. Também não tenho permissão ainda, porque para isso eu vou precisar utilizar um network namespace e mesma coisa para a gente trocar para root ou para trocar o hostname, eu vou precisar da permissão do TS, desse namespace. Então agora vamos criar esse novo namespace para fazer isso. só que como eu estou com uma permissão administrativa dentro desse namespace, eu vou criar um namespace dentro desse namespace. Então isso vai ser o coração do rootless, eu ter um namespace, eu poder criar namespaces dentro dele. E antes, pode ver, eu não tinha permissão para criar o id do tipo TS, só que agora eu tenho, porque na perspectiva do meu container eu sou root. Então aqui vamos fazer o teste. eu sou root novamente, agora vamos fazer o seguinte, eu vou tentar trocar o hostname da máquina, que antes eu também não conseguia fazer isso. Então aqui, sucesso, consegui, ele me retornou com o CD, então eu consegui trocar essa perspectiva do host, então eu tinha um usuário não privilegiado, criei um usuário privilegiado e dele eu criei um namespace e eu consegui alterar isso. Então agora vamos tentar fazer um negócio diferente. A gente não conseguia abrir a porta 80, então criei um namespace passando menos net e eu consegui criar, agora abri a porta 80, só que ainda lá na minha perspectiva do host, ainda é tudo usuário junto. Então vamos continuar aqui só para a gente entender isso. Então eu saí do segundo namespace, eu não tenho nada. Então aqui eu tenho um processo que criou outros processos, então o meu processo 1 vai ser meu bash, agora a gente vai criar um container um pouco mais completo, então eu estou passando pid, ou network pid, só que aqui ele está falando que ele está dando um erro de alocação de memória e ele está falando, ah, não tem fork, por quê? Eu não consigo, se eu não passar menos menos fork, que é para eu poder criar subprocessos desse processo. Então eu preciso passar a flag menos menos fork, que vai possibilitar isso acontecer. Então aqui eu criei, agora eu consigo criar subprocessos, só que ainda aqui eu ainda estou vendo todos os processos do meu host. Então o que a gente vai fazer agora é criar um namespace do tipo mount, adicionar um namespace do tipo mount e a gente vai mapear ele também no proc. Aqui a gente só está vendo que ainda continua tudo na mesma perspectiva do host. E agora eu vou pedir para ele, vamos montar um mount namespace e agora eu estou pedindo para ele montar o barra proc. Então agora, na perspectiva do meu host, o meu pid é 1, eu estou com o usuário root e na perspectiva do meu host agora, isso aqui tudo está sendo executado embaixo do mesmo usuário, então são todos subprocessos, só que ainda todos eles não tem nenhum privilégio, tudo continua com o mesmo privilégio. Consegui abrir a 480, é normal, e tudo isso com o usuário não privilegiado. Então aqui a gente trocou o hostname, vamos ver se vai ter algum reflexo no meu host isso. Então não teve reflexo nenhum. Então aqui eu criei novamente e a gente tem um comando no Linux que é o lsns que a gente consegue listar esses namespaces. Então aqui pode ver que a gente tem uma série de namespaces, os padrões a se entender e um, então a gente tem o user namespace, a gente tem o mount, o fs, o pid. Então todos os namespaces que a gente criou e a quantidade de processos que estão embaixo dele, então a gente tem dois para cada, e aqui eu vou criar um novo user namespace dentro do meu outro user namespace. Então aqui a gente pode ver que criou-se um namespace do tipo ts, então o id é diferente de cada namespace, e os que eu não passei de forma diferente vão herdar os mesmos namespaces. Então se a gente comparar ali agora com os outros ids, que eu vou mostrar ali agora, todos eles são os mesmos, exceto o ts que está rodando com o diferente. Vamos agora para o próximo slide. Então aqui a gente fez praticamente um container manualmente usando o one share. visto tudo isso, vamos definir agora o que não é rootless, antes da gente ver o que que é rootless. Permitir acesso ao socket do docker ou adicionar um usuário no grupo do docker, dando um user ADG no grupo do docker, isso não é rootless, você está dando permissão, é a mesma coisa que você dá a permissão de root para um usuário, você tem isso até aqui na documentação, então se você faz isso, você consegue através de um container, a pessoa não pode ter acesso ao root só de interagir com o docker, ela consegue montar o disco inteiro, ser um container privilegiado e ter acesso ao host inteiro. Então vamos falar assim, é um tipo de escalação de privilégio com o container, então é muito perigoso, e é uma coisa que acaba sendo comum, o pessoal, ah, preciso ter acesso, ninguém vai ter acesso ao root, mas várias pessoas trabalham com o docker nessa máquina, e adicionado o usuário de todo mundo no grupo docker. A gente executar o container para ele fazer o remap trocando usuário, então com docker run menos menos user e passar um ID, isso termina o rootless, só vai fazer que ele execute com aquele ID, só que o dmon do docker ainda vai continuar sendo executado como root. Alterar um usuário de dentro do container no nosso processo de build, por exemplo, fazendo isso, vai trocar o nosso usuário só na perspectiva de dentro do container, mas o nosso, ainda nosso container runtime vai continuar rodando como root. a gente, a mesma coisa, a gente trocar isso dentro do security context do Kubernetes, vai dar na mesma coisa, a gente utilizar o docker no modo user ns e ele fazer o remap do ns, então ele vai criar todos esses subnamespaces e criar tudo lá dentro, criando, mapeando zero, só que o que acontece? Isso é a mesma coisa para o podman. Pessoal, agora rapidinho, é só um alerta de slide branco, então como está tudo escuro, vai clarear um pouco como que isso funciona na perspectiva do host e do container. Se eu não estou utilizando nenhum namespace, o meu id zero está sendo mapeado com o id do root, então continua a mesma coisa. E aqui, se eu mapeio de um container, ele vai mapear direto o meu id do host. Se eu estou rodando o docker utilizando o recurso de user ns mapping, eu vou passar para ele, o meu id zero, que é o que o docker vai rodar, ele ainda vai continuar sendo zero do meu host, só que agora, o zero do meu container vai ser mapeado a um id alto que a gente vai criar esse mapping, então, só que eu ainda tenho o meu daemon rodando com root, só que aqui entra o rootless. O que é o rootless? O meu id zero está sendo mapeado a um usuário sem privilégio nenhum e tudo vai ser criado embaixo desse mapping e todos os usuários, mesmo que eu queira um usuário root, ele está sendo mapeado a um usuário sem privilégio algum. Então, agora vamos definir o que é o rootless. O rootless é a capacidade de criar um container, executar, gerenciar também, isso também se aplica aos orquestradores de container, que a gente consiga executar essa ferramenta sem nenhum privilégio administrativo e quando a gente fala de nenhum privilégio administrativo, isso também aborda instalar o pacote, a gente não precisa. Então, eu consegui baixar tudo, executar com o meu usuário e não ter nenhum tipo de problema. E isso também, eu não preciso ter sudo, eu não preciso ter nada e se aplica a qualquer tipo de container. Então, eu tenho um container na mão, eu tenho a docker, podman, cryo. Então, é uma técnica no geral de executar qualquer container no orquestrador sem nenhum privilégio administrativo com o usuário comum. Então, por que a gente usa rootless? O rootless, por mais que todos, vamos falar assim, vamos pegar como base a palestra do Magnum hoje, para quem viu, falando sobre vulnerabilidade em projetos e também de security chain. vulnerabilidade em processos, por exemplo, como os próprios RunC, Kublet, Docker, ContainerG, por mais que esse software sejam pensado 100% em segurança, desenvolvido com o maior cuidado de atenção à segurança, sempre a vulnerabilidade pode acontecer. Ano passado, a gente viu uma quantidade muito grande de vulnerabilidades do GDN projetos. E por que isso é perigoso? Quando você tem qualquer um desses componentes explorado, simplesmente a pessoa tem o root da máquina. Então, isso cai nesse nosso terceiro ponto aqui, que é de uma maior superfície de ataque quando a gente fala de ambiente em containers. Que é que qualquer coisa desse ambiente for explorado, por exemplo, se a gente conseguir explorar o RunC, um Kublet, até mesmo alguma falha no Docker, eu conseguir escapar desse container de alguma forma, utilizando alguma vulnerabilidade. até mesmo com má configuração, isso é muito importante. Erro humano sempre vai acontecer, não importa. Por mais que a gente tenha a Gatekeeper cuidando, a gente tenha a Secret Chain, erro humano sempre pode acontecer. Ano passado, a gente viu muito exemplo disso com muito desastre que aconteceu. Então, sempre pode acontecer. Por maior que seja o ambiente, mais sofisticado, erro humano sempre pode acontecer. Esses projetos também têm vulnerabilidades. A quantidade de recurso, por exemplo, o socket do Docker exposto para a internet, Kublet sem autenticação, Kubipi sem autenticação, tudo isso pode cometer um ambiente de uma forma muito grande. Só que se a gente está usando a técnica de rootless, se qualquer desses componentes for explorado, sair do meu container, tudo, eu ainda estou com usuário sem privilégio nenhum. Então, por mais que eu tenha uma quebra de segurança ali, ele ainda está dentro, isolado, separadinho, sem nenhum privilégio na máquina. Isso, por exemplo, vai impedir, por exemplo, de alguma coisa ser explorada e ser instalada no rootkit, onde não vai conseguir ser detectado. Só que isso daqui também, nem tudo é só alegria, né, pessoal? Quando a gente fala de rootless hoje, o maior ponto é a complexibilidade. Então, ele é uma coisa muito complexa para a gente manter, criar, organizar. Então, por enquanto, muita imagem das clouds não suportam a gente fazer isso, a gente vai precisar de alguns recursos muito específicos. A gente não vai conseguir mapear portas baixas, até dá, mas já foge do conceito, porque eu precisaria dar uma permissão administrativa para aquele usuário conseguir abrir porta abaixo. Eu vou precisar do Cgroups V2, porque ele habilita o delegation. O que é o delegation? A gente vai ver um pouco para frente. Mas é a possibilidade de um usuário não administrativo criar grupos do Cgroup. Todas as node ports que a gente criar agora, no caso, no contexto do Kubernetes, elas vão ser separadas para dentro daquele namespace, elas vão assistir ali dentro. Por enquanto, ele não suporta a App Armor. A maioria de volume não local, por exemplo, como NFS e SCSI, não funcionam. A gente precisa ter um kernel maior do que 4.18. Para utilizar Overlay 2, a gente vai precisar de um kernel maior de 5.1 ou os kernels Ubuntu. Para utilizar o Overlay FS, o Fuse Overlay FS, a gente precisa de um kernel 4.18 maior. Por enquanto, a gente não tem nenhuma ferramenta de bootstrap, então é somente hard to the hardware. E alguns plugins, como o CNI, também não funcionam. Então, por enquanto, o que é sabido que funciona são redes locais e utilizando a Flannel e o Calico no modo VXLAN. Então, agora vamos só para uma pequena demonstração de como que funciona o Rootless, um pouco na prática. Então, aqui eu estou instalando o Rootless, então esse processo de instalação, por exemplo, do Docker é extremamente simples. Eu estou com o usuário sem nenhum privilégio, mesmo que a gente estava trabalhando anteriormente. Eu estou dando um kernel para pegar o script dele e estou jogando a saída dele para um shell. E aqui ele vai estartar. Ele configurou para mim. E ele pede só que eu exporte duas variáveis de ambiente, que é o path do bin dele e o socket do Docker. Então, vamos fazer isso. Exportei aqui. Então, está instalado. Então, não precisei rodar nenhum APK, nenhum APT, nem nada. Então, aqui eu já tenho o Docker rodando. Ele já me respondeu. Então, ele já me fala do Orning ali por causa do Cgroups V2. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar um container para ver como que funciona isso na perspectiva do host e na perspectiva do usuário que está rodando isso. Então, aqui eu vou criar um container simples. Então, eu vou dar um Docker run. Eu vou jogar o processo lá para background, jogar ele com o Dino. Vou só rodar um sleep novamente para a gente ver. Estou baixando a imagem. Então, sem nenhum problema para baixar essa imagem. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ver como que funciona, como que está a visão do host lá dentro. Então, aqui, com o Docker PS, eu vou dar um PS e procurar pelo processo do sleep. Então, primeiro, só vamos ver o processo do Docker. Então, pode ver que todos os processos do Docker, do Docker Steam, do container de todos eles, eles estão sendo executados com o usuário Ubuntu. Então, eu não tenho nada de root aqui rodando. Então, vamos continuar aqui. Então, tudo com o usuário Ubuntu. Deixa eu passar só um pouquinho. Então, aqui, eu vou procurar com o sleep. Então, tudo rodando com o usuário Ubuntu, sem problema nenhum. Agora, embaixo, eu estou com uma perspectiva do meu host. Então, aqui, na máquina de baixo, é a mesma máquina, desculpa. Eu estou com uma perspectiva e eu tenho o Docker normal instalado. Vamos ver qual que é a principal diferença entre isso. Então, o Docker PS. Então, de cima, eu estou rodando um rootless container. Então, está tudo dentro do meu usuário Ubuntu, todas as permissões. Embaixo, é um Docker normal. Eu vou rodar um sleep também. Só passar aqui para a gente não perder muito tempo. E agora, vamos ver, grepando isso, procurando por sleep. Então, o meu processo 1, ele está sendo executado com o usuário Ubuntu, sem problema que eu sleep 100. E o sleep 200, eu só queria um container normal, normal, não pode acender uma flag nada, só um Docker run, e ele está sendo executado. E o dono desse processo é o root, na minha perspectiva do host. Isso que é o perigoso, que é o que chama atenção e que motivou o projeto para fazer isso. Então, é isso dessa demo. Agora, que vem o nosso próximo passo. Agora, na release 1.22 do Kubernetes, ele ganhou suporte oficial Alpha a executar os componentes de nó, que é o kublet, o CRI, o OCI e o CNI, em user namespace. Isso veio através da proposta KEEP 2033. E tornou isso possível. Então, o que foi que essa proposta fez e alterou? Elas foram dois patches que foram feitos. Um foi um patch no kublet, que foi para ele ignorar alguns erros, que antes davam problema nele, e como ele não tinha acesso suficiente para fazer, para ver isso, então é que o processo não parasse. Tudo isso é através de uma função user namespace. A gente vai ver isso um pouco para frente. E uma alteração no kubiproxy também, para que ele possa suportar tudo isso. Quem já está usando o rootless? O rootless já foi adotado por alguns projetos antes mesmo de se tornar oficial, que é, no caso, quando a gente roda o kublet dentro de um container, que é, no caso, o exemplo do Kind. O Kind foi um dos primeiros a adotar o suporte ao rootless. Antes era feito um patch, agora já não é mais o binário original. A gente tem, nesse mesmo cenário, o minikube. E agora, os que são diretamente no host. A gente tem o K3S, ele já também, hoje, já possui o modo rootless. E a gente tem o user nets. O user nets, ele é uma distribuição Kubernetes, que foi baseada, ela foi feita para a prova de conceito, para mostrar que isso funcionava e embasar aquela proposta. Então, ali tem todos os exemplos de como funciona, de como que executa, ele tem uns rápidos setups, só que ele é uma prova de conceito. E agora, vamos para a nossa terceira demonstração, que é o the hard way. Então, aqui a gente tem três links que a gente se baseou para fazer isso. Então, o primeiro é a task que tem lá na documentação do Kubernetes, quando a gente fala do kublet em user namespace. E aqui a gente tem user nets, the hard way. Aqui são mais dicas do que a gente precisa fazer para isso funcionar lá. A gente, por enquanto, a gente não tem o passo a passo, mas a gente tem uma noção de tudo que precisa ser feito para isso funcionar. A gente usou com base, para fazer toda a configuração dos hosts, de tudo, a gente usou o Kubernetes the hard way. Eu gosto muito desse projeto do hard way, que é o seguinte. Hoje, quando a gente fala dos processos do control plane e os componentes de node do Kubernetes, tem um mistério muito grande. Só que, pessoal, eles só são binários que precisam ser executados para fazer uma função. Então, eles são um pacote executável e tudo bem. Então, o kubi API é um pacote, o kublet é outro. Então, eles só precisam ser executados. Esse projeto mostra como fazer isso manual, manual, e ele tira um pouco desse ar de mistério que existe por ter algumas coisas. E a gente também se baseou nessa prova de conceito, executando e pegando algumas coisas para fazer isso realmente funcionar. Então, no macro, o que a gente precisa? A gente precisa criar um namespace, rodar os programas lá dentro, e a gente precisa criar um socket para fazer que isso exista, que a gente consiga acessar esse cluster por fora do namespace. Eu quero acessar ele por fora na minha perspectiva de host. Então, o que eu vou usar para criar o namespace? Eu vou usar uma tool que se chama Routless Kit. Ele possui um... Vamos falar assim, ele é um canivete quando a gente fala de Routless, então, ele tem uma série de opções para facilitar a minha vida quando a gente fala de Routless Containers. Então, o Podman, no modo Routless, usa ele. Ele, o Docker também. Então, ele já é muito usado nesse universo. A CRI, a gente vai usar o Container G. Para a Network, a gente vai usar o Sleep for Net In S. O Sleep, ele é uma técnica que traduz pacotes de Ethernet para syscalls não privilegiadas. E a gente vai usar o File System, a gente vai usar o Fuse OverlayFS. O Fuse no OverlayFS, ele significa File System In User Namespace. Então, vamos aqui para a prática. Pessoal, eu deixei gravado porque LiveDerma é sempre complicado, então, se a gente precisar, a gente tem um aqui. Então, eu vou compartilhar o meu terminal. Pessoal, está dando para ver bem? A fonte está ok? Deixa eu dar mais um mãozinho aqui. Beleza. Então, lembrando daqueles passos, como eu preciso de um processo para o System G, o que eu vou fazer agora? Para fazer funcionar, eu preciso que o System G execute para eu ter permissão de criar CGroups. Então, aqui eu criei uma unit local no System G. Então, aqui ele vai executar a minha linha do Routaless Kit. Então, eu estou falando qual é o meu diretório, onde está o meu zumbinário do Kubernetes, qual network ele vai usar, qual é o MTU dessa interface, qual é o sandbox, quais são os namespaces, o que ele vai copiar para criar a CoverLayFS. E aqui eu estou falando que ele vai ser o delegate. O delegate é, eu vou possibilitar que ele crie, esse processo consiga criar, sem nenhum privilégio, tipos de CGroup. Então, agora eu vou dar um start nesse meu processo. E aqui ele vai criar o namespace para a gente. Então, ele é SNS. Ele me entregou aqui o processo. Então, eu tenho o username space, eu tenho o mount namespace, um pd namespace, UTS. Agora eu vou pegar esse meu ID principal e eu vou começar a executar os meus pacotes. Então, hoje todos os meus pacotes, para deixar um pouco a demo um pouco mais rápida, eles já foram baixados. Então, eu só baixei o pacote lá do Git. Normal, não tem nada de diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, a primeira coisa é eu estreito o meu processo. Antes disso, só deixando. Então, aqui eu tenho um shell script que ele starta o container ID para a gente e faz alguns ajustes. Ele exporta um path para dentro desse namespace, então ele está mapeando alguns binários lá dentro. Eu estou apagando alguns diretórios, copiando o meu arquivo de configuração da minha CNI para lá e montando o diretório. Eu estou fazendo o mount dos meus diretórios que eu preciso para tudo isso rodar. E eu estou gerando um arquivo temporário com as configurações do container ID, do kubiproxy e do kublet. Tudo isso aqui foi a configuração que a gente aprende lá no The Hardaway. E aqui eu estou executando o meu processo principal, que é o processo do container ID. Então, agora, para funcionar, eu preciso subir o meu overlay FS e eu vou jogar ele para o background. Joguei. Agora, eu vou subir o meu etcd, só explicando o comando. Esse nsenter é um executável que ele permite que a gente execute ou entre dentro de um namespace. Então, eu passo aqui para ele, que ele vai ser um user namespace, que ele vai ser um mount namespace, um net namespace, esse group speed. Então, qual que é o meu diretório raiz e o comando que eu quero executar. Então, aqui é tudo que eu preciso para subir o etcd. Então, eu estou subindo o etcd. Vou jogar ele para o background. Agora, a mesma coisa. Eu vou executar o kube-api manualmente também. Mesma coisa, todas a mesma lógica, passando todos o mesmo processo. Então, tudo está sendo criado sobre esse processo, que é o processo que criou, que é o processo que segura, o meu namespace. Então, joguei o meu API para trás também, joguei ele para o background. Continuando e subindo os processos do current. Então, a gente precisa subir o kube-proxy, que era um componente que não funcionava até 22. Vou subir também o scheduler, jogando para o background, para ficar mais limpo para a gente também. Vou subir o controller, o kube-controller, todos jogando ele para o background. E agora, eu vou subir o meu kube-lat. Então, joguei ele para o background. Vamos entrar aqui dentro desse diretório que está sendo criado, esse namespace, só para a gente ver o que está executando lá dentro. Então, deixa eu só parar de jogar aqui para a gente. Se eu dar um ps na perspectiva do namespace, eu só tenho esses processos, que são os meus node-componentes. Vou sair aqui do meu namespace. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um socket e eu vou mapear a porta 6443 para o meu processo. Então, eu vou abrir do meu host, na superpositiva do meu host, para o meu container. Agora, eu vou pegar o meu kube-config e vou mapear para o meu usuário ter acesso. E agora, eu vou dar um pubctl get nodes. E a gente tem um node-read. Vou dar um pubctl get pods. Não tem nada. Então, eu vou dar um pubctl run enginex menos menos image enginex. Vou dar um get pods de novo. Vamos esperar ele criar o container para a gente. Pode demorar um pouquinho, que até a minha internet está um pouco ruim. Mas, enquanto isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma node-port para ele. Dei um pubctl get exposed enginex, tranquilo. Vamos ver se aqui ele já criou o meu pod. Aqui, eu vou mostrar na outra demo, porque a minha internet não está dos melhores. Então, para baixar, eu estou em uma VM aqui. Vai ser um pouquinho complicado. Então, só deixa eu trocar aqui para dar outra da demo. Então, aqui, eu gravei o processo um pouco antes de entrar aqui na cal. Então, eu já estou pulando ali para o final, onde a gente cria o processo do enginex e faz ele funcionar. Enquanto isso, deixa eu só ver caso baixe a imagem aqui rapidinho. Não, por enquanto não. Só vamos ver se vai... Então, a minha internet não está das melhores ali para baixar. Mas, aqui, a gente tem o Kubernetes totalmente funcional para isso. Deixa eu só tentar aqui novamente. Deixa eu sair do... Voltar o slide, ver se ele vai carregar para a gente. É, ele não quer carregar o vídeo para a gente. Mas, ali, eu consigo criar... No resumo, eu consigo criar o... Eu consigo criar um container e eu consigo acessar ele via network. Tranquilo. Vamos ver se agora vai... Vamos ver. Só deixa eu diminuir um pouco a qualidade aqui. É, pessoal. Acho que eu não vou conseguir mostrar ele executando para você. Ah, foi. Então, aqui... Então, tem meus pods. Criei o enginex. Expus a porta dele. Expus a porta dele. Eu estou vendo qual é a porta que eu estou executando. Então, é a 3080. E eu vou expor isso na infrastructure do host. Então, não é acessado do host na porta 80. E, aqui... Deixa eu só pegar a linha certinho para vocês verem. Eu vou criar um socket que vai mapear essa porta igual eu fiz. Então, deixa eu só pegar aqui. Isso aqui não pegou. Mas, aqui, eu consigo acessar esse recurso tranquilo funcionando. E a gente pode ver aqui todos os processos estão embaixo do meu usuário. Então, eu estou rodando um Kubernetes totalmente funcional. Tudo embaixo do meu usuário. Nada com permissão de root. Então, aqui é um pouco da perspectiva de todos os processos que foram criados. Tudo embaixo do meu usuário. Tudo tranquilo. Para o futuro do projeto. Tem uma ferramenta como o Kubernetes para fazer o Bootstrap. Diminuir com menor complexibilidade. E fazer o SCUS e o NFS, por exemplo, funcionarem. Galera, acho que eu estourei uns minutinhos do tempo. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, manda no chat. Aqui são as referências do projeto, de tudo que eu usei. Então, o rootlesscontainers.rs é onde está tudo. É do conceito, como funciona. Tudo. A prova de conceito, que é o Usernet. O manual do kernel Linux. A documentação sobre o processo. Um livro que ajudou muito foi o Container Security, da Liz Rice. E algumas palestras da Cubicom e do canal da CNCF, que é o Rootless Containers from Scratch, da Liz Rice. Container de com a Chiru Suda, que é uma das pessoas mais ativas sobre o Rootless. E uma outra palestra da Liz Rice, que é o OneShare, the namespace for the Rootless Container. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar tudo aí, um pouco nervoso. Mas aí tem as minhas redes sociais, meu git, para todo quem quiser. E é isso, pessoal. Quer ver umas perguntas aí? Você é a última palestra mesmo, então? Ah, manda aí, se tiver. Tem aí, vamos ver. Tudo bem, Carlos? O Carlos já são quase duas da manhã lá na Alemanha. Ah, não é não. Mentira. É quase dez horas. O Hugo, tem três perguntas? A gente fecha nessas três, então. Pode ser, Jú? Beleza, manda a bala. O Hugo perguntou se você sabe se o Bottle Rocket OS da AWS, que é um Linux escrito em Rust, é rootless? Pois ele tem um conceito em userless que precisa de um container administrador para configurar o sistema. Eu me perdi na verdade. Cara, eu já ouvi falar sobre ela, mas assim, a fundo eu não consigo afirmar, preciso ver mais, assim, eu vi, tipo, uma teoria, umas chamadas, ah, não sei o quê, mas nada muito a fundo. Beleza. O Benny perguntou se o OpenShift trabalha como rootless ou alguma outra ferramenta, Cláudio? Cara, eu não vi nada, por enquanto, sobre o OpenShift, por enquanto. Eu sei que o Podman tem suporte, mas do OpenShift não tenho certeza. A última pergunta do Jorge é se o Cubiproxy no NetNameSpace consegue fazer as tretas no IPT, mas eu tenho que usar o Cubiproxy em UserMode. Cara, eu acho que ele vai, ele usa em UserMode. Ele consegue fazer tudo, eu não tive problema, mas assim, no detalhe eu precisava ver para falar. Aqui, ó, se, depois agora criou a imagem, graças a minha internet e minhas VMs, demorou só um pouco para baixar a imagem. Tranquilo. Eu vou, deixa eu ver, acho que tem mais alguma coisa que você esteja vendo aí, Panato? Estou vendo aqui nos chats, não achei nenhuma outra pergunta também. Beleza. É, o meu cabelo de Crunchy já foi para o saco, já, né? Caindo, já quase não tenho cabelo, mas acho que é isso. João, brigadão, obrigado mesmo aí, a palestra foi sensacional para variar uma lição de CareLeoLinux e outras coisas. E aí eu acho que a gente agora vai partir aí para o encerramento, né? Antes até da gente partir para o encerramento, só lembrar, pessoal, que quem ganhou os ingressos do, os ingressos, não, os vouchers para a CKA, a gente postou um e-mail, está pinado lá no chat, eu vou depois pegar com a organização da CMCF também e postar no Twitter, vou pedir para o João, vou pedir para o Jefferson, que também é alguém que tem mais abrangência aí no Twitter, e vai, provavelmente a pessoa que ganhou vai ver o nome dela lá, né? Mas não deixem de ver esse voucher depois e resgatar ele, porque é muito bacana, assim, a oportunidade, inclusive, de tirar a CKA e é uma certificação que o mercado tem, assim, não vou falar que tem solicitado, mas que brilha o olho do recrutador ou do entrevistador técnico aí, quando você tem a CKA, tá? O Jefferson tem, né, os treinamentos da CKA, Linux Tips tem os treinamentos da CKA, se não me engano, a GERAP, que é a nossa patrocinadora também, tem alguns treinamentos de Kubernetes que vai para a CKA, então eu acho que, eu acho que recurso não falta aí para tirar a certificação, né, e aí é só aquela questão de sentar o dedo ali nos estudos. E aí eu diria que a prova de certificação, ela tem um retry, né, se tu não passa na primeira, tu pode tentar fazer na segunda depois de um tempo. Ela tem um retake lá, é isso aí. Então, bora para o encerramento aqui, Panato? Vamos lá, Chico. Falou, pessoal. Obrigadão. Obrigado, professor. Obrigado, Jair. Você é o cara. Valeu, pessoal.